O Baby Soul de nylon combina com você O Baby Soul de nylon combina com você Volta até ir pro bairro, aparece na TV Volta até ir pro bairro, aparece na TV Feliz quem pode ver, feliz quem pode ter Para visualizar o contato e o prazer O seu corpo murado nesse transparecer Além de todo o magrão Você, você, você A ideia é fazer um som meio artesanal Em vez de um som de era, com marcação, tudo certinho Bem feito à mão, bem acontecendo no momento Ele tem essa pegada muito rockeira Conserva uma coisa que eu achei muito bacana Que é estar circulando pelos mais diferentes estilos Eu queria ver o que está acontecendo Eu vou me dar uma coisa que eu acho Eu vou me dar um som de ser Eu vou me dar um som de ver Sobe, dobra, a dobra não quer subir Sobe, dobra, mas ela tem que subir Lá, 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 ainda todo mundo sabe É do que a tua família Saber tocar a roda e fazer a copa subir Por isso eu toque esta grana e perdoe o que eu sei Do jeito amadora, de ver-me subir agora Eu sou um grande admirador aqui com esse pessoal A cobra sobe sempre, né? A cobra tem que subir